Saiu mais um novo trailer do Velozes Furiosos 9, eu vou trazer a análise completa hoje com cenas inéditas do filme. E não é vídeo repetido não, realmente é mais um novo trailer. E além desse novo trailer que saiu no YouTube, eu vou trazer pra vocês um que um ator do Velozes Furiosos 9 postou com mais cenas inéditas ainda, também com a data de lançamento nos cinemas do filme e também mais notícias, por exemplo, será que o Jason Statham, que é o Sean, vai voltar no Velozes Furiosos 9? Porque foi ele que tecnicamente tinha acabado com o Han e agora o Han voltou no Velozes Furiosos 9. Vocês perguntaram quem tava gravando o Brian naquela cena da praia, que no Velozes Furiosos 9 o Toretto tá olhando no tablet aquela cena. Vou conversar isso com vocês também. E também mais notícias, então fica até o final que tá muito da hora. E saiu aqui no canal The Fast Saga, não saiu na esquina, porque tudo que eu trago aqui são fontes oficiais. Saiu o novo trailer oficial 2 que a gente tinha analisado e aqui saiu um novo vídeo chamado Our Return to Theater. Nossa, eu falei inglês bão agora, né? Nosso retorno aos cinemas traduzindo pra vocês. E sabe o que é legal também? Não precisa traduzir, é só deixar o like no vídeo, se inscrever e marcar o sino, porque todo dia 7h23 tem vídeo novo aqui no canal Beloto Plays, então não perde nada. Eu vou analisar aqui com vocês e tem cena de corrida pra vocês. Ainda bem, corrida. Rachão. Olha só essa cena aérea com Dodge Challenger. Olha que linda essa paisagem, galera. Nossa, muito show esse carro. Eu não vou colocar cena a cena, senão o vídeo vai ter 70 minutos. Eu vou colocar, analisar o mais importante, as cenas inéditas. Mas essa ambientação aqui lembrou muito aquele mini filme do Velozes e Furiosos chamado Los Bandoleiros, que é um filme que o Toretto encontra o Han e mostra mais a amizade deles. É um filme à parte. Tá dentro do DVD original do Velozes e Furiosos 4. Essa ambientação aqui me lembrou muito. E fica a dúvida se essas cenas aqui vão estar no filme, porque vocês vão entender. O dronezão pegando o carro, gente. Olha que lindo, Challenger SRT. Nossa, o carro tá com body kit. Tá muito, nossa, tá alargado, tá muito bonito. Olha isso, sensacional esse carro, galera. E adivinha quem vai sair de dentro? Não é a sua mãe, né? É o Dominique Toretto, galera. Só que ele não tá bem como o Dominique Toretto. Ele tá mais como o Vin Diesel mesmo, o próprio ator falando. O que ele tá falando aqui é um recado sobre a data de lançamento do Velozes e Furiosos, que vai sair sim nos cinemas. Eu vou trazer pra vocês, é claro, né? A data. Vocês estão curiosos também. Olha essa cenona, que bonita essa jaqueta dele. Comprar pra mim. Aqui ele fala umas informações, e depois vem o trailer. O novo trailer. Tela preta, né? Boas trailers novos, né? Essas cenas, algumas já tinham, mas tem cenas novas. Essa aí, a Letty com o Toretto no carro tentando fugir, junto com o Jacob, que tá no Mustang. Isso já tinha. Ó, mas essa cena aqui de baixo é nova. A cena deles ali estourando tudo. E lembra no primeiro trailer que o carro cai da montanha assim, ninguém sabe mais o que acontece? Agora tem mais uma cena inédita. Eles nitram tal, e o trailer acabava assim, ó. Você não sabia o que ia acontecer. O carro ia cair na água, você não sabia? E agora a gente descobre que o carro bate na pedra, capota, fica todo quadrado, mas só liga pro funileiro agora, pra seguradora, porque esse carro não tem mais jeito, né? Tem uma nave aqui, um helicóptero, e tá os dois aí numa boa. Acabou de acontecer tudo isso, e eles tão assim, mais uma, né? Olha isso, uns vidraços caindo ali. Não, eles tão muito bem dentro do carro, né, galera? Depois de tudo que aconteceu... Olha isso, tipo... Nossa, Dom, você errou a curva, né? A gente caiu de 300 mil metros de altura. Ah, tamo bem. Os veiras à parte, eu achei legal essa cena. Olha, essa cena é inédita também, de costas, porque eu não tinha mostrado isso no trailer 2, nenhum trailer. Olha um Vectra GT aqui no Brasil, referências. Tudo bem, essa cena não é no Brasil, obviamente. Se não me engano, eles gravaram em Edimburgo, se eu não tô enganado. Gravaram em algum país, que não é nos Estados Unidos, algumas dessas cenas aqui. Pelo jeito, o filme não vai ser só nos Estados Unidos. Olha aí, olha aí, mano, vem uns pipocos comendo aqui dessas vans. Essa aqui já tinha. Nossa, cena mais baixinha assim, não tinha, não. Ele ativando o magnetismo, já tinha essa aí. Oh, 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 oh! Toretão ali aliviando o cano, essa não tinha, não. Tinha essa, esse diálogo. Agora ele consertando aqui o Resolve, não tinha, não. Galera do céu, chegamos nas corridas. Chegamos nos rachões. Isso é muito da hora. Isso lembra os primeiros Velozes Furiosos, quando eles iam se encontrar naqueles prédios. E depois partia pra corrida, era tipo uma festa. Isso sempre aconteceu nos Velozes, né, nos primeiros. Isso é muito da hora. Eu tinha feito um vídeo falando dessa cena, que apareceu num outro trailer, em outra plataforma, muito rápido. Só que era cena tipo TikTok, tipo kawaii. Assim, tum, no formato celular. Não dava pra ver nada. E agora dá pra ver a galera toda debaixo da ponte, numa festa, com vários carros tunados. Já dá pra ver um Camaro, provavelmente um outro Camaro aqui também. Charge, outro carro chegando. Galera toda ali, mano, fazendo um festão. Sabe o que você me lembrou também? Aquele jogo Need for Speed de 2015, que tinha umas cenas que era nesse naipe, galera. Muito da... Olha isso, mano. Galera, na festa aqui, parece ser Los Angeles. A localização, não sei se isso acontece lá. Mas que é da hora essa cena. Olha isso, mano. As pessoas nos carros e tudo mais. E galera, comenta aqui embaixo quais cenas vocês estão mais ansiosos pra assistir do Velozes Furiosos 9. O que vocês mais querem ver? Porque eu tô muito ansioso pra saber como é que vai ser essa corrida aí. Essa parada, esse encontro de carros tunados. Muito pique velozes, galera. Eu tô ansioso. Porque naquele outro vídeo eu mostrei também que ali vai acontecer uma corridona. Então eu tô muito ansioso por esse filme. Muita gente falou que esse aqui é o Brian. Não. Esse aqui é o Han, obviamente. Voltou. Shan, do terceiro Velozes Furiosos, a fim do toque. Bowow. É o Twink, do Velozes Furiosos 3. Ficavam os dois juntos, né? E esse aqui é o Earl, que consertava os carros. Acertava lá o notebook e tal. A Letty caindo, essa cena já tinha... É, algumas desses takes não tinham, não. Tipo, esse take aqui não tinha, ó. Ela caindo de 50 metros de altura não tinha. Essas pisadas e tal, essas coisas também não tinha no trailer. Oi, essa aqui não tinha. No primeiro trailer a gente viu esse carro aqui. Eles descobrindo esse carro, que é um Pontiac Fiero. Todo adaptado. E quem tá acertando esse carro é o Earl. Parece um cachorro agora. Ow, 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 ow. O que que eu tô fazendo isso? Mas essa cena, eles... Com propulsora milhão, assim, no carro? Não. Essa aqui, se eu não me engano, o pessoal sendo engolido aqui por esse bitrem aqui. Nossa, velho. Todos os carros sendo amassados. Olha aí, essa cena de trás não tinha. Nenhum trailer. Essa cena do dojando o Toretto atrás, assim, não. Pegando na roda. Carro do Han, Supra. Que a gente já viu essas cenas aqui. Que a gente desconfia que não é o Han aqui dentro. Algumas cenas é de trocada de imagem, o povo dentro. Acredito que não tinha, não. Tipo, ó. Agora esse drift por completo. Até tinha ela fazendo drift, mas não tinha. Da onde que ela fazia? O que que acontecia depois do drift? Depois do drift, ela acaba pegando a BM. M5 e o carro veio, tum, toma no cara ali. A gente não sabia que era ela que provocou isso aí no primeiro trailer. Então, os trailers vão se juntando, cara. E essa cena aqui é inédita do Roma e o Tej. Pelo jeito, é dentro dessa carreta. E bem antes dela tombar, né? Porque a gente sabe o que acontece. Olha essa cena de... Oi, ô, ô, ô. O maluco voando, pô. Meu Deus, caiu da caçamba ali das casas Bahia. É engraçado quando você pausa assim e vê a reação dos atores, né? Tipo, pausou no momento errado, né? Mas acho que esse aqui é um caminhão baú ou é realmente aquele trailer lá. Oi, 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 oi. Acho que é esse aí, né? Que eles estão antes, né? De isso acontecer. Isso aí já tinha, obviamente. E essa cena aqui do Han é novíssima. Dele falando, é bom estar de volta. Ele falou isso no outro trailer, mas aqui ele fala de novo pelo jeito. E essa cena do abraço da Letty com a Mia também é nova. E dá a entender que a Mia tá muito tempo longe de casa. Porque no Veloz 7 ela tinha ido lá ficar com o Brian, com as crianças. E assumir do mapa pra não ter problema e cuidar das crianças. E agora ela voltou pelo jeito sem o Brian, galera. Então, o que aconteceu? Será que pegaram o Brian? Será que aconteceu alguma coisa? Cara, eu tô muito ansioso pra assistir esse filme. Calma que já vai ter mais cenas exclusivas. Olha essa notícia que saiu. O Veloz Filos 9 pode ter crossover com o Jurassic World. Galera, quando eu vi isso, eu não... Eu falei, quê? E eu vi muita gente falando e tal. E eu tenho que falar aqui no meu canal. A gente fala muito de Veloz 9. O que acontece é que muita gente, quando viu o trailer 2, que é o outro trailer que eu já analisei. No final tem a cena dos caras, né? O do... Desse avião com o Tej e o Roman dentro desse carro no ar. Em cima desse aviãozão. O pessoal falou que era até um avião. Se eu não me engano é um avião brasileiro também. Tem uma galera falando isso. E como teve cenas do espaço, né? Porque teve um rumor antigamente que ia ter aí o Veloz Filos 9 no espaço. Mas eles não tão bem no espaço. Eles tão bem alto, mas não sei se é tipo, tô indo pra lua. Eles saindo realmente da terra. Eles tão alto. Cara, um avião desse não tá saindo da terra. Então vamos ler essa notícia pra gente dar uma entendida, tá? Aqui no Adoro Cinema. Teve uma entrevista que a Michelle Rodrigues falou assim. Eu adorei. Eu super topo. Ou seja, Jurassic World. Empolgadíssima. Estávamos conversando sobre isso ontem. É tão engraçado. Quando você alcança um certo pináculo. Desculpa, eu nem sei que palavra é essa. Não há para onde ir. A não ser cruzar ou fundir com outras marcas. É o que as grandes corporações fazem umas com as outras quando ficam grandes demais. Fecha aspas do licuatriz. Abre aspas. Você simplesmente tem que fazer um brand e se fundir um com o outro. Mas a única coisa que está no caminho são os advogados, você sabe. Direitos do estúdio. Porque geralmente as marcas com as quais você está tentando se fundir pertencem a estudos diferentes ou algo assim. Mas se tiver sob o mesmo guarda-chuva, é... Não sei. Só estou dizendo que funciona, fecha aspas, disse ela, apoiando a ideia a se unir com a franquia... Com a franquia é bom, né? De Chris Pett e Bryce Dallas Howard. Enquanto isso, o diretor de Ashley Link, que é o diretor do Velocity Fierce 9, ele falou o seguinte, abre aspas. Eu nunca disse nunca a nada. E o fato de que a parte de nossa filosofia é nunca ser colocada em caixas ou rópios. E isso é tudo que direi, fecha aspas, afirmou o cineastra. Ele não quis dizer nada com essa afirmação e só disse que... Não descarta essa possibilidade. Diz que nunca disse nada a nada. Quem sabe isso aconteça? Não sabemos. Há uma possibilidade? Pode ser que sim. Mas pelo que a Michelle falou na entrevista, isso envolve estúdios, direitos e tudo mais. Então quem sabe um dia, né? Se acontecer. Mas galera, eu acho que não, tá? Vou ser bem sincero. Eu acho que não misturar essas coisas, não sei. É só porque vai ter cenas muito altas, quase no espaço, que dá também margem pra colocar muita coisa. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Velocity Fierce 9, depois do Han. O vilão dos filmes também quer voltar à franquia. Também do Adote um cinema, não. Adoro um cinema. O Jason Statham, que fez o chão no Velocity Fierce 6 e 7. Vocês sabem bem o que aconteceu, né, galera? O final dos créditos do Velocity 6, a cena pós-crédito, é aquela cena do Velocity 3 onde o pessoal tá lá atrás do Han, eles fazendo drift pela cidade. E o Han tomba. Vai tombando o carro dele. Mas nessa cena especificamente mostra que quem acertou o carro dele foi o Sean. Uma forma de mostrar pra família do Toretto quem é que manda. Ele falou assim, abre aspas. É melhor que eles me tragam de volta, porque eu preciso apagar aquele incêndio. Se ele, Han, tem alguma coisa a acertar, é comigo. Fecha aspas. Revelou o Statham em entrevista ao Entertainment Weekly. Abre aspas, estou dentro. Amo o Justin Lin. Ele é um ótimo diretor, fecha aspas. Abre aspas, é uma pena que quando eu me juntei à franquia, ele foi fazer outra coisa e tudo que eu fiz com o Justin foi uma pequena participação. Preciso fazer um filme com ele, fechou aspas. Depois abriu de novo. É, eu adoraria ver a equipe de Velozes Furiosos com o Vin Diesel e todo mundo. São todos ótimas pessoas. Tenho muito carinho por todos. Fechou aspas. Então, há um desejo dele de que realmente queria voltar. Porque, galera, ficou muito inexplicável essa parada. Como é que o Han voltou no Velozes Furiosos 9? Sendo que, supostamente, foi o Sean que fez isso com ele. Deu a entender. Porque bate o carro, pega lá a pulseira, joga o crucifixo, né? E aí, no Velozes 8, cara, ele ajuda a família do Toretto a pegar o Baby Brian, os irmãos Sean. Tem uma dívida com o Toretto. O Toretto tem uma dívida com ele, com eles, né? Os irmãos. Cara, simplesmente as coisas se acertam no final do final. Não é que bem se acerta. É, se acerta, vai. Dá a entender que tá tudo acertado. Mas, se realmente fizeram isso com o Han... E aí? E a justiça do Han? É isso que a gente vai ter que ver no Velozes Furiosos 9. Se foi tudo armado, combinado, pra isso acontecer. E por que o Staten não volta? Galera, acredito que ele esteja fazendo o Rob's Shock, que é o Velozes Furiosos derivado junto com o The Rock. Talvez exista esse filme agora para eles. E a gente não sabe se eles vão voltar realmente pra franquia principal. Pode ser que sim. Pode ser que não. Acho que pro Velozes 9, acho que não. Não sei. Mas acredito que não. Tá tudo a entender que não. Agora, pros... Mas, do final, quem sabe? E agora, galera? Já vamos pra cena inédita, calma aí. Mas a gente perguntou que quando apareceu aqui, minuto 11, aqui é o minuto 11, não. Segundo 11, 12 do trailer aqui. Aparece o Toretto na sua garagem, na sua oficina, vendo num tablet o Brian brincando com seu filho na praia. Que é justamente aquela cena do Velozes 7, que eles estão se despedindo e tudo mais. Aquela cena emocionante. Acontece que... Quem tava gravando essa cena? Muitos de vocês perguntaram isso no campo dos comentários. Porque naquela época dava a impressão que ninguém tava com o celular filmando, né? E, galera, com certeza... A gente vai ter que ver o filme. Eu queria realmente dizer uma solução. Mas, assim, se tem alguma cena gravada, é porque alguém tava com o celular, alguém tava filmando esse momento. Ah, essa possibilidade... Ah, porque não ficaram toda hora mostrando a galera ali com o celular na mão, assim, mostrando. Então, pra alguns ficou meio sem sentido ter a mesma cena no tablet, que é a cena que a gente viu no cinema. Mas, com certeza, alguém tinha gravado isso. Pra ter essas memórias. Agora, eu não sei, né? Vai que... Será que foi algum vilão que gravou essa cena aí? Nossa, eu já tô teorizando demais. Não tem explicação, por enquanto. É só teoria. Mas, essa cena tá aí. Deram jeito de gravar. Quem gravou? Como isso aconteceu? Por que ele tem essas memórias? Por que ele tá vendo essas memórias? É só por saudade? Ou será que aconteceu alguma coisa com o Brian? E o Tyrese Gibson, que é o Roman, postou no seu Instagram o seguinte vídeo, galera. A qualidade não tá lá das melhores, mas, enfim. Tem algumas cenas inéditas, que é justamente essa cena aqui do capô. E cai uma parada no chão, que eu não sei o que que é. Mas, eu não sei o que que é esse equipamento que rolou. Aparecia alguma coisa importante que eles estão atrás. Eu achei também que quando tava rolando, isso aqui era o farol de uma moto. É algo importante. Aí, aparece o Jacob aqui no Mustang, abriu a porta e pegou a parada. Aí, dá um close no Toretto, dá um close nele com a parada na mão. E ele vai embora. Vai, Letty. Entra aí. Ela vai entrar. E essa é uma cena que vocês mandaram muito, galera, no meu Instagram. Vocês mandaram demais pra eu analisar. E, cara, não dá pra saber o que é. Porque, com certeza, o filme vai explicar o que é aquela parada que eles estão, pelo jeito, fugindo do Jacob. Deu agora entender que, assim, o Jacob tá atrás deles. Tá nítido agora. Então, ele tá justamente atrás do Toretto. Não é só pra destruir o Toretto, e sim pra pegar a parada. Porque, se fosse pra destruir o Toretto, nessa parte, ele já destruiria. Ele só pegou aquele negócio redondo e foi embora. Tá muito da hora esse filme. Não, a gente não dá pra saber quais são as reais intenções dos vilões. A gente nem sabe se ele realmente é o vilão. Ou ele tá sendo controlado. E quem é o bonzinho, não dá pra saber. A gente vai ter que ver o filme. E vocês também querem ver o filme. Aqui nesse trailer que eles falam o retorno dos cinemas, que a gente analisou, que aparece no cinema somente dia 25 de junho, agora de 2021. Pelo jeito, não vão adiar mais. Vai ser essa data final. Só que quando eu fui pesquisar no Brasil, não tem ainda data no Brasil, mas eu acredito que seja algo parecido. Talvez saia um dia antes, um dia depois, dois dias depois. Não acho que vai ser muito diferente dessa data não, tá, galera? Geralmente não costuma ser. Se você colocar aqui Cinemark aberto, uma rede de cinemas famosa aqui do Brasil, já tem notícias que o Cinemark abriu. Ó, Cinemark retorna às exibições, três dias atrás. Cinemas entraram e reabrem. Então as coisas estão reabrindo. Acredito que vai estar disponível nos cinemas aqui no Brasil, sim. Até porque primeiro vai lançar nos cinemas, não vai vir pro streaming primeiro, nada do tipo. É somente nos cinemas, somente nos cinemas. Only theaters. Então vamos esperar pra ver a data no Brasil. Acredito que vai ser bem parecida. E aí, galera? Qual é a cena que você mais gostou? Qual é a cena mais inédita que você gostou? Comenta aqui embaixo, manda pra todos os seus amigos e já se inscreve no canal pra ver mais conteúdo de Velozes, porque quando sair, vocês sabem que eu vou fazer muito vídeo também. E lógico, quanto mais novidades chegarem, eu também vou trazer. Agora tem mais dois vídeos pra você fazer. Maratona Belote Place e vambora!